Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou reformar minha mini máquina de Paper Squishy. Se você ainda não viu o vídeo que eu construí ela, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ela é assim, neon. E eu decidi reformar ela porque eu já enfei dessas cores. E eu estou aqui com essas folhas de EVA com glitter e eu vou encapar toda a minha máquina com elas. Eu acho que vai ficar bem legal. Eu vou começar reforçando essa parte da vitrine com um durex pra ficar mais resistente. Que aqui só tá com plástico filme. Agora que eu já deixei bem forte aqui com o durex, vamos começar a encapar. E eu ainda não sei as cores que eu vou usar. Tem o azul, o rosa e o branco. E aqui na parte de cima eu tô pensando em aqui no meio usar uma cor e na lateral outra. Eu acho que vai ficar bem bonito. Já recortei e as laterais eu decidi que eu vou colocar azul e a parte da frente rosa. Agora eu vou colar. E assim que eu já colar tudinho, eu mostro pra vocês. Vai ficar assim, ó. Colei aqui na parte da frente e dos lados. Olha como é que ficou lindo. E aqui depois, essa tampinha eu também vou encapar. Aí aqui a parte do lado ficou assim. E aqui na parte de cima eu também vou encapar daquele jeito que eu falei pra vocês. Aqui uma cor e nas laterais outra. E aqui uma cor e nas laterais. Agora, na verdade, eu tenho que esperar ela secar bem pra eu poder brincar. E ela ficou assim. A parte de cima eu gostei bastante. Aí aqui nos lados, como eu falei, eu deixei azul. E aqui na parte da frente ficou rosa. E o botãozinho ficou branco. Eu gostei muito. E essa parte aqui da cortininha eu não vou mexer. Eu vou deixar assim mesmo. E aí, vocês gostaram? Eu amei! Então foi isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like. E também vejam meus outros vídeos de Paper and Squid, que eu tenho uma playlist aqui no canal. E um beijo bem grande para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!